Boa tarde, como você falou, o Veiga está apostando muito em mim, espero nos jogos ajudar a equipe em qualquer posição que ele me colocar, vou tentar dar o meu melhor, se for de volante, onde que eu prefiro, mas se ele me colocar de lateral, vou tentar dar o meu melhor para que nos jogos a equipe pode ser vencedor. Com o terceiro volante, eu tenho que me soltar um pouco mais, como aberto ali pela esquerda, e eu prefiro jogar mais atrás, que é onde que eu pego mais na bola, para tocar a bola melhor, chegar mais no ataque, eu prefiro vir mais de trás, então agora com o Elton aberto é melhor, o passe, o passe, como o dele, o do Guaru é bem melhor, então dá para fazer um dois, chegar no Nunes mais fácil. Você falou dessa vontade sua, dessa posição que você sente melhor, que é chegando de trás, meio de surpresa para o adversário, tanto é que em alguns treinos que a gente viu aqui, você fazendo muitos gols, inclusive vindo de trás, seus próprios companheiros não imaginavam isso, mas logo no comecinho da preparação, você vê que você é o coringa desse time do Botafogo, você pode surpreender muita gente nessa Série D? Com certeza, estou aqui para isso, surpreender muito, poucos me conheciam, e o Veiga depositou essa confiança em mim, e onde que eu prefiro jogar mais atrás, onde que eu chego mais, onde que eu pego mais na bola, onde que sempre sobra a bola para mim, espero ajudar a equipe da melhor maneira possível. A gente estava comentando aqui, antes de começar a entrevista, que você estava na Matonense, não tinha entrevista coletiva, não tinha muitas câmeras, enfim, era uma vez ou outra na semana, e só quando ganhava, você já conseguiu se adaptar a esse ambiente, com os jogadores mais experientes, eles já chegaram em você e falaram alguma coisa para você, para você ficar mais tranquilo, enfim, o que mudou nessa sua vida? É, Laura, você falou, na Matonense, quando ganhava, de vez em quando, aparecia a IPTV, mas era raro. Os caras ainda me zoam, ainda, desde a primeira entrevista, né, mas agora eu estou me soltando mais, agora eu estou um pouquinho mais, conversando um pouquinho mais com as pessoas, tentando adaptar essa vida nova. Bom, a gente quer saber, o que o pessoal falava para você? Ah, eu brincava, principalmente o Jardel, o Canelo me zoava, porque eu estava muito nervoso aquele dia, mas de pouquinho em pouquinho eu vou me soltando mais e, se Deus quiser, eu vou conseguir render o que espero por mim. O que o Veiga tem falado para você, Pituca? Por exemplo, foi uma mudança, assim, para a gente é uma pequena mudança, mas eu imagino que dentro de campo é uma mudança muito grande, né, você atuar de volante e de meia. O que o Veiga passa para você, assim, ele é bem didático, ele é bravo, enfim, o que ele transmite para você? Ele sempre dá uma tranquilidade para todo o grupo, não só para mim, né. Aí, na semana dos jogos, ele me falou que ia me colocar como aberto para fazer uma experiência, falou para mim jogar tranquilo, fazer o que eu sei de melhor, que é o passe, chegar mais na área também, que ele cobra muito de mim, e acertar os passes. Pituca, só para fechar, você falou Guaçuano, Mineiro, aí agora essa passagem sul-amatonense até chegar ao Botafogo. Você vê que esse campeonato brasileiro, respeitando todos os outros que você disputou, vai ser o mais marcante e o divisor de águas na sua carreira? Com certeza, é o mais importante que eu vou disputar, né. Espero fazer uma boa Série D, espero conseguir o título, né. Tchau, tchau, tchau.